A reunião que você confere através de nossos registros é parte das tratativas que vêm sendo conduzidas entre a SIM e Vale. Aqui, representantes da empresa responsável pelas obras civis da planta Tecnorred apresentam aos presentes suas formas de trabalho, necessidade, abrindo portas através do diálogo a representantes de serviços. Ou seja, gerar oportunidade de negócios com o empresariado local. Este foi o objetivo da reunião realizada na tarde de segunda-feira, aqui no prédio da Associação Comercial de Marabá. No auditório da SIM, estiveram representantes de empresas de diferentes segmentos. Empresas que venceu o escopo do contrato das obras civis do projeto Tecnorred para este ano e hoje estará aqui apresentando o escopo do contrato, para que a gente coloque de frente os fornecedores locais e cada um se habilitar naquilo que achar conveniente, aquilo que achar que tem condição de fornecer. Por isso, nós estamos aqui cumprindo mais uma etapa dessas tratativas para colocar Marabá, para participar desses projetos que estão implantando na cidade. Eu acho que é uma dinâmica importante para todos nós, porque a gente faz, a gente vende mais, faz o comércio movimentar, gera emprego e gera renda. Esse é o trabalho da Associação Comercial, direto ou indiretamente. Os investimentos para os próximos três anos giram em torno de 7 bilhões de reais. A reunião aqui teve como foco aproximar fornecedores e empreendedores e assim movimentar a economia local, além de qualificar a mão de obra. Vender mais, é isso que nós precisamos. E a Associação Comercial tem feito esse trabalho com muito primor e nós não vamos nos furtar das nossas responsabilidades, para que a gente traga desenvolvimento do Marabá e assim a gente avance e participe relativamente daquilo que é possível nessas vendas e, enfim, no que for necessário em prol do Marabá. A ideia é ofertar tanto insumos como serviços. A gente teve uma reunião prévia com a ASSIM, nós trouxemos as demandas que a obra pretende, que a gente acredita que dá para absorver na cidade de Marabá. A maior parte do escopo acredito que seja absorvido pelos fornecedores de Marabá. E aí hoje a gente vai sentar com as empresas que são da ASSIM, depois dessas demandas terem sido expostas para elas, elas vão nos trazer agora as suas ofertas de serviço, para a gente poder fazer a negociação, enfim, pegar as propostas para poder avançar na parte comercial do negócio. Então a gente já está no segundo estágio comercial para fechamento dessas prestações de serviço e de insumos também, que a gente vai absorver aqui na região.